O tempo inteiro forçando a nossa moto E tá batendo saia de pistão Não quero desanimar vocês Mas acho que você foi Veio perdendo força, perdendo força E as eras que antes eram todas secas Agora todas com muita mata E não é mais só aquelas árvores cobertas de espinho É mata mesmo Mata virgem, inexplorada Porque quem que trepa esse esperal aí, né? Pra fazer o que também? Então muitos lugares inexplorada Como a mãe natureza As formou Como Deus colocou aí no mundo E é bem legal Um pouco dessas nuvens aí Pra gente contextualizar O tamanho dessas montanhas Porque tem lugares que as nuvens Não conseguem transpor de tão alto Que os moros são E aí elas ficam pairando Junto a mata E é bonito demais E com muita mata Muita água E muito moro Olha ali Uma cachoeira De uns 20 metros de altura Completamente Aí Simplesmente Não turística Bonita Charmosa Mas simplesmente Aí Ao natural Isso também Encanta muito E olha só A estrada da morte Aqui na Bolívia É famosona A gente vai passar por ela Mas essas ceras Que a gente Tá passando Não devem Em nada Tanto de beleza Quanto De precipícios Quando eu falo Pra vocês Que aqui tudo Pode virar surpresa Então Patrolaram a estrada Ou estão patrolando Tomara que isso Não dure muito Porque olha só Nem um pouco interessante Encontramos a amarela Então Olá Bom dia E o patroleiro Era meio cego Ainda Não viu Que eu tava aqui Olá E chapéu Ruta Nacional 25 Da Bolívia Um Turbilhão De emoções Tudo isso aqui Olha Tinha até um porco Na caroceria Parecia de estimação Tava marado Com uma corda Rapaz Rapaz Olha Olha isso Mano Ei Chama a casa Olá Você foi a água Nene Fecha o registro Que furou Que furou O cano Diga pra mãe Desligar a bomba A água Tá indo Tudo fora Cama Dona Bolívia Bolívia Não para mais Alguém avisa Pro patroleiro Que ele tá estragando Em vez de arumar Essa estrada Rapaz Rapaz Do céu Tá o osso Moço Agora Dá uma melhoradinha Tô falando Cara Isso aqui É aventura Moço Rapaz E olha só Essas montanhas As nuvens Batendo Nos seus Topos É bonito Demais Contrasta O verde Da montanha O branco Das nuvens E o azul Do céu Olha só Que paisagem Simplesmente Fantástico A estrada Que não é Das melhores Mas a paisagem Com certeza Compensa E olha só A poeira Já pensou Se chove Aqui Moço Você Tá louco Aí sim É de dizer Tá maluco Murat Não termina Rapaz Rapaz O céu Falei No começo Do dia Não dá Para considerar Quilômetros Aqui Porque Essas Estradas Trazem Muitas Surpresas Onde É de dizer É de dizer as motos aqui tudo meio moto de trilha e dá pra se perceber que aqui o gasolina 5 boliviano estava barato ali deve ter água dentro e dá pra se perceber que aqui não existe polícia ninguém usa capacete estamos passando por mais a cidadezinha solta quase me fui pensa num barulhoso sai pipi parece que estamos em outro mundo ou será que só eu que penso isso o carro com o volante do lado virado bom dia para ir a coroico sempre por aqui muito obrigado então sempre seguirá toda a vida será que encontrei o manezinho da ilha aqui sempre reto então agora começou a aparecer até banana por aqui antes as bananas até a vila independência vinha tudo de cochiabamba aqui produz banana olha só quantos cachos nem um maduro o que tem nessas lombadinha perdida cara isso aí as costelas chega grudar uma na outra quando o cara não vê cachorro bonito agora se lasquemos pegamos essa vanzinha aí da corrida maluca olha a carga que o louco tem em cima meu Deus do céu e daí está andando nem tão devagar que dê pra gente podar e nem tão rápido que se suma na nossa frente fica aí fazendo um turbilhão de poeira aí se botar uma umidade eu busco um tijolo depois dá uma olhada a carguinha é do creuso vou tentar dar um podão bem melhor só que não sei se nós conseguimos se manter porque o louco está andando no galeta também olha o lixo realidade boliviana por toda parte estamos descendo o muro muro, 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 muro sobe muro, desce muro sobe muro, desce muro é, tem um pouco de poeira hoje caramba não dá pra ver nada vide a cor olha de folha de coca aqui na praça a folha de coca aqui está que nem um chimarrão pra nós do sul e na verdade é a mesma coisa só que eles secam a folha e mastigam e lá no sul seca e vende moída pra pôr na cuia olha de repente daria pra mastigar um punhado de folha de erva mate e tomar um golão de água 85 graus atrás talvez seria algo diferente e agora cheio dessas lambadinhas cara isso aí é uma porcaria eu já estou com três filhos de costela menos de tanto pular isso aí eu não quero me desanimar vai demorar pra gente parar de subir e descer o tempo inteiro forçando a nossa moto e está batendo saia de pistão e forte escuta bem forte cada vez mais forte isso me preocupa conferi o nível do óleo hoje de manhã estava show de bola acima do esperado inclusive faz uns 500 quilômetros nem isso que a gente trocou o óleo lá em Cochabamba não dá 500 quilômetros mas começou agora há pouco olha nossa senhora está batendo demais 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 não quero desanimar vocês mas acho que você foi veio perdendo força perdendo força vamos ver se eu arrumo uma sombrinha ai 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 companheira não faz isso comigo conferir de novo esse nível de óleo mas não pode a gente não andou 100 quilômetros hoje mas está batendo demais vamos deixar ela dar uma esfriada e vamos ver não faz isso comigo bebê não faz isso comigo quando ela esfria vamos comer uma banana duas bananas gêmeas e uma laranja vai ser o nosso almoço de hoje o motor está pelando e vai ser o nosso almoço de hoje e vai ser o nosso almoço de hoje Então, vamos lá. Vamos lá. Acho que vai pegar um pouco de poeira. Agora não para de passar caro. Até a descer não passava um. Agora não para mais. Vamos lá, Pop. Isso aqui não existe. Nós não podemos ficar aqui. Duas vezes. No mesmo país não dá, cara. Está bem no nível. O óleo está branquinho ainda. Não faça mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar seguir assim Não tem muito o que fazer O bom é que aqui quase não força Ou está subindo Ou está descendo Quando sobe força Porque sobe Quando desce tem que descer segurando no motor também Porque os perals são miúdos Mas confesso Deu uma melhoradinha Parou de bater um pouco Quando força Sabe Estava muito quente Então Esse óleo também Talvez não seja da melhor qualidade possível Porque com menos de 500km Fazer isso Hoje está quente aqui Mas também não está tão quente A ponto disso A Correia de Comando Corrente de Comando Que toca a bomba de óleo Foi conferida Lá quando Em Oruro abrimos O cabeçote Estava tudo certo Por via das dúvidas Hoje Daqui uns Hoje mais dois Ou três dias A gente chega em La Paz Vou trocar esse óleo lá de novo Vai dar mil quilômetros Nem isso também Uns novecentos quilômetros Vou trocar de novo Para a prevenção O Muttley e o Dick Vigarista Opa Esses aí São os caras da Corida Maluca Passam um milhão Com aquelas Aqueles fechos de Folha de Coca Pensa numa pauleira E tem outros Igualzinha esse aí Com outros Calembreque também Pura Corida Maluca Pelo menos Está dando uma descidinha Dá para forçar um pouco menos Esse motor Se bem que tem que usar O motor sempre Para segurar um pouco também Porque senão É de azular O tambor de freio traseiro Porque O dianteiro Nós temos pastilhas Potenza E essas Tiram de letra Tudo isso aqui Dando risada Pensa num produto De qualidade E multiplica Cara me deu sinal Para passar aí Gente boa Eu estava meio Sem saber Como é que ia fazer Porque Poeirão do cão É só ir para lá Tio Está na contramão Escuta As buzinadas Porque nas curvas Não se enxerga Quem vem Quem vai É muito comum Nessa parte aqui Da Bolívia E no Peru Também Um pouco O pessoal é barbeiro Porque vem na contramão Mas tem muito lugar Que a estrada é estreita E só passa um carro Nas curvas Aí Quando chega Nas curvas Você toca a buzina Para saber Que está vindo alguém No Peru Também é assim Muitas vezes Rapaz Chegamos no Rio E aqui Tem uma ponte Que beleza Mas tem uns caminhos Aí no meio Olha só Esse vale Então Aqui embaixo O calor pegou 34 graus Não dá nem Para acreditar E vamos subir Novamente É cara Não tem jogo Fácil Por aqui Não tem jogo Não tem jogo Não tem jogo Não tem jogo